O presidente da Câmara, Zé D'Ambrós, recebeu representantes das empresas Randon, da Unimed Nordeste e da Agrale. Participaram também os vereadores Olmir Cadori e Marisol Santos, o diretor e o chefe de comunicação da Câmara. No encontro, foi apresentada a campanha do Legislativo Destine Solidariedade, deixe seu imposto de renda aqui em Caxias do Sul. A iniciativa é impressionantemente positiva e é importante que todo mundo participe desse programa de doação. Não é uma doação, na verdade, é algo que a gente está deixando de pagar imposto e está deixando dinheiro aqui para nós em Caxias do Sul, para nossas pessoas que precisam, crianças, idosos que precisam imensamente. E são volumes expressivos de dinheiro, que faz uma diferença enorme se esse dinheiro ficar. Então é só cada um de nós ter um pouquinho de dedicação. A Câmara realiza a campanha após os conselhos municipais buscarem apoio do Legislativo para aumentar a arrecadação para os fundos sociais. O objetivo é incentivar a destinação de 6% do imposto de renda devido para os fundos da criança e do adolescente e do idoso, que desenvolvem projetos para estes públicos. Como uma empresa de saúde, a gente trabalha muito nisso, a gente vê isso muito no nosso dia a dia e sabe da importância que isso tem para a manutenção da saúde e da prevenção dessas pessoas. Uma campanha como essa é uma oportunidade de a gente cuidar dos nossos idosos. É uma oportunidade de todo mundo fazer parte, né? Então, assim, acho que é importante essa conscientização de que todo mundo pode ajudar, em maior ou menor proporção, mas todo mundo pode ajudar. Para fazer a destinação, o contribuinte precisa declarar o imposto de renda pelo modelo completo. O prazo vai até o fim de maio.